Meu Deus! Sobrevivi! Olha, tá tocando um camara amarelo no boteco! Tô tocando uma música nova aqui! Rico! Música nova nossa tocando aí no boteco! Tá puxicando, meu Deus! Vocês tão falando, tão puxicando! Olha mesmo, olha mesmo! Música nova nossa tocando aí! É? É! Gostou ontem! Loure é fermento! Tandei! Tandei! Você quer linguiçinha ou quer agulhinha? Uma linguiçinha! Apimentada ou normal? Normal! Amiga, é uma linguiça essa daqui, olha! A gente tá precisando outra coisa, né? Eu não sou assim, não! Tandei! 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 Estamos todos aqui tomando cerveja Aí o Carime chega aqui Está tomando vitamina de abacate Comendo o que? Bolacha de... Você pediu um creme e caca Não, água e sal Não, você chama de água e sal, né? Aqui é creme e caca Cara, é sério mesmo Um prato de bolacha de água e sal E está tomando vitamina de abacate Eu gosto de farinha gata Entendeu? É a minha cerveja, cara Fico embriagado isso aqui Eu estou doido, não é possível não É sério, mano Professor aqui, ó Professor e os alunos Vamos pegar a praia pela primeira vez Agora, né amor? Entrar no mar Estamos aqui há quatro dias já E não entramos no mar ainda E não entramos no mar